E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, Caio? Tudo bom, o Chico tá cantando, né? Chico tá demais. Chico tá cantando. Agora mesmo a Rita tava me dizendo que ligou pra casa dele, tava falando com a Marta, daqui a pouco ele assim de longe, né? Quem é? Aí ela falou, é a Rita, um beijo nela. Que legal. Cheio de atividade. Só alegria. Só alegria, graças a Deus. É lindo demais. É lindo demais, tô precisando ir lá ver ele. Relaxa, Chico. Tô chegando aí. VNVTV, o canal é você. VNVTV. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto